Eu quero atitude, eu quero agilidade, eu quero decisão Eu quero transparência e generosidade, eu quero atenção Eu quero direção, eu quero coração, eu quero mais firmeza Eu quero Paulo Bauer, governador É tempo de mudança, de coragem, de esperança Eu quero Paulo Bauer, governador Eu quero experiência, eu quero mais trabalho, eu quero competência Eu quero Paulo Bauer, governador Você está com o Bauer, eu também tô Pra gente andar pra frente, meu governador Eu quero Paulo Bauer, governador Você está com o Bauer, eu também tô Pra fazer diferente, meu governador Nós vamos fazer com todos, vamos fazer para todos Melhor, mais e sempre em favor de Santa Catarina e de sua gente Porque eu amo o que faço e amo Santa Catarina Eu, governador Eu quero Paulo Bauer, governador Você está com o Bauer, eu também tô Pra fazer diferente, eu quero Paulo Bauer, governador Eu vou��게요 Eu quero cinema